Eu me encontrei na corrida justamente por isso. Um, eu não tenho que socializar com ninguém. Dois, eu vou no meu tempo e no meu ritmo e respeito o meu corpo e respeito a minha vontade, fundamentalmente, aquilo que eu tô com vontade de fazer. E três, eu não tô competindo com ninguém, eu não estou numa competição, eu estou me melhorando, eu estou fazendo por mim. Então, eu acho que a corrida, ela funcionou muito bem, pra mim, nesse sentido. Agora, aquilo que eu falei no começo, o que serve pra mim, não necessariamente serve pra outras pessoas. Eu não tenho fórmula mágica. O mais importante é você se respeitar. Agora, se respeitar não significa se sabotar. Ah, eu me respeito porque eu não gosto. Não, cara, aí você tá se sabotando. Aí você tem que encontrar alguma coisa, você tem que procurar alguma coisa. É se conhecer pra se adaptar à sua necessidade, né? Por exemplo, no teu caso, você é um cara que provavelmente gosta de se virar sozinho, fazer suas coisas, né? Já tem muitas pessoas na corrida que sentem essa necessidade de ter parceria, de ter gente junto, de ter algum grupo pra te puxar presencialmente. E a pessoa tem que entender se essa necessidade existe no estilo dela, no jeito dela de ser, e buscar atender, de certa forma, né? Virtualmente, presencialmente, enfim. Ou trabalhar isso, né? Eu acho muito bacana. Então, a pessoa, pô, eu gosto de correr. Ah, eu preciso de alguém me estimulando. Pô, deixa eu começar a correr sozinho e depois encontrar um grupo. Ou então, pô, eu gosto de correr, mas eu não quero ninguém me estimulando. Então, começa a correr sozinho. Eu, por exemplo, onde eu corro, né? Que eu falei até agora que é na Avenida Nazaré, aqui no Ipiranga. Você tem um monte de gente que você olha e você vê que é uma pessoa que é, não é corredor profissional, mas é um corredor habitual. É um cara que tem equipamento, tem jeito, tem pisada e postura de corredor e tal. E se eu quisesse me sabotar, eu olharia pra esses caras e falaria assim, meu, eu nunca vou conseguir chegar até eles. E eu olho e falo, e quando eu vejo esses caras passando, essas mulheres passando, eu falo assim, pô, que legal. Cada um no teu ritmo, vou no meu. Qual é o meu pace hoje? Qual é o meu objetivo? E aí, é isso, cara. Pô, domingo eu fui no Ibirapuera, que é em São Paulo, óbvio, né? Acho que é a casa de todo o corredor. E eu via muita gente ali, eu falava assim, ah, bicho, o legal é que cada um tá fazendo no seu ritmo. E tem que respeitar o ritmo, né? O que não pode é se sabotar. Falar, ah, não é pra mim, não quero, não vou fazer. Aí é se sabotar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.